Olá, tudo bom? Hoje eu trouxe para você uma receita de laxante caseiro natural. Você vai adorar, com certeza, é uma receita ótima para quem sofre com constipação, quem tem intestino preso, fezes ressecadas, quem sofre muito para ir no banheiro e precisa de uma alternativa natural. Muitas pessoas optam por usar laxante de farmácia, laxante manipulado, chá de sene, ou seja, ingredientes que podem agredir seu intestino, pioram o crescimento de bactérias boas, fazem inclusive com que você possa até mesmo ter uma constipação de rebote. Então, não é isso que a gente quer, a gente quer uma receita como essa daqui, que seja natural, saudável e, além de tudo, gente, é deliciosa, fica muito, muito boa mesmo, até as crianças gostam. Você vai adorar, fica aí até o final, porque você não vai querer perder. Se você adora receita fácil, rápida e saudável, você vai amar o canal. Aproveita, se inscreve. Lembre-se de ativar o sininho para receber as notificações, eu tenho vídeo novo todos os dias, você vai amar, com certeza, aproveita também e dá um pulo lá no Instagram. Me segue por lá, que eu tenho outros vídeos, dicas e novidades, e é o mesmo nome aqui do canal, é o arroba nutricionista Patrícia Leite. Vamos começar essa nossa receita funcional, lembra que os ingredientes com a quantidade e a informação nutricional por porção vão ficar aqui embaixo, na descrição. Quando a gente fala em laxante, às vezes assusta, não é, algumas pessoas, meu Deus, nutricionista, vai passar laxante. Essa receita aqui é 100% natural, gente, com ingredientes que você deve ter aí na sua casa. E é uma receita muito equilibrada, que vai melhorar o funcionamento intestinal, vai fazer com que você, de fato, consiga evacuar de uma forma mais saudável para você. A gente sabe que ficar muito tempo sentado lá, fazendo esforço para evacuar, pode aumentar o risco de hemorroida e sangramento retal, ali na parte final do nosso ânus, pode causar algum tipo de desconforto. Então, essa receita aqui vai te ajudar com certeza. O primeiro ingrediente que eu tenho aqui é a maçã com casca. Na casca da maçã, a gente vai ter a pectina, que é uma fibra solúvel, que absorve a água. A gente ter uma fibra solúvel aqui vai ajudar bastante, porque muitas pessoas que estão mais ressecadas, conchipadas, já têm essas fezes paradas há dias, no intestino, não No nosso, não. No intestino da pessoa. Então, essas fezes... Quanto mais tempo as fezes ficam em contato com o intestino grosso, com a parte final do intestino, mais água é reabsorvida delas. Então, elas vão ficando mais duras mesmo, tendo mais dificuldade, a cada dia que passa, de você evacuar, de você conseguir eliminar essas fezes. A gente precisa de um tipo de gordura, de fibra, que acrescente água, não é, a essas fezes, que deixa ela ficar mais hidratada. E a pectina faz isso, ela forma tipo um gel, então ela auxilia, não é, nessa hidratação dessas fezes que já estão paradas lá. Vou acrescentar aqui também a ameixa, que já é um ingrediente muito clássico para quem tem qualquer tipo de constipação, justamente por ela ter bastante fibra solúvel também. Vou botar um pouquinho de água aqui para fazer, como se fosse uma geleia disso, depois ainda vai faltar um ingrediente, mas vamos fazer isso aqui primeiro. E, além disso, por ela ter uma quantidade interessante aqui de fibras e de carboidratos naturalmente presentes, açúcares naturalmente presentes aqui, ela ajuda a melhorar a absorção dessa água nas fezes também, então vai ser muito interessante. A gente primeiro vai fazer o seguinte, eu vou transformar isso aqui, meio que numa geleia, você já vai entender. E depois eu vou colocar um outro ingrediente que também ajuda demais, demais, demais na constipação. Primeiro vamos fazer isso aqui, e aí eu já volto, espera aí. Enquanto cozinha aqui, eu quero te falar outro detalhe bem legal da ameixa, que ela é rica em sorbitol naturalmente, um tipo de carboidrato que promove mais um efeito laxativo, ou seja, realmente expulsa as fezes do nosso intestino. Inclusive, normalmente, depois de 6 a 12 horas que você consome um alimento, uma preparação mais rica em ameixa, você começa a ter esses efeitos, devido a esse efeito naturalmente laxativo do sorbitol. Então já fica uma dica boa até para você se organizar com questão de horário, mas eu vou te dar mais dicas com relação ao horário depois, e como acrescentar essa misturinha no dia a dia. Deixa só isso aqui reduzir, cozinhar, já está começando a cozinhar, para a gente colocar outro ingrediente e te dar mais detalhes de como tomar, enfim. Agora que já virou praticamente um doce aqui da maçã e da ameixa, eu não botei açúcar nenhum, não é? É só o açúcar naturalmente presente nos ingredientes que estão aqui. A gente vai acrescentar um pouquinho mais de água, e eu vou acrescentar aqui agora a chia. A chia é super interessante da gente acrescentar quando a gente está pensando em algum tipo de receita para diminuir a constipação, para melhorar o trânsito intestinal, porque quando a gente pensa em melhorar o trânsito intestinal, a gente pensa em acrescentar alguns tipos de ingredientes, não é? Para melhorar esse funcionamento intestinal. Já falei bastante das fibras, não é? Que estão presentes aqui na pectina da maçã, estão presentes na ameixa também. A fibra também está muito presente na chia. Mas a chia, além de tudo, contém naturalmente gorduras muito saudáveis. E essas gorduras naturalmente saudáveis, presentes na chia, precursoras do ômega 3, minima inflamação do intestino, e também ajudam a fazer com que as fezes fiquem mais humectadas, fiquem mais hidratadas. Não é hidratada porque não é água, não é? É mais humectada mesmo, não é? Mais oleosa, digamos assim. Então isso facilita a expulsão das fezes. Então é muito interessante você acrescentar algum tipo de semente que tenha essa propriedade. Se você não tiver chia na sua cidade, você pode usar a linhaça, que vai funcionar da mesma forma. São até primas, até tem um vídeo aqui no canal falando que é melhor a chia ou a linhaça, eu vou deixar aqui embaixo, porque elas compartilham muitos efeitos benéficos, e eu sei que às vezes a linhaça também é mais barata, não é? Para algumas pessoas, pode ser uma boa substituição para você, sem problema nenhum. Eu não botei a chia aqui antes, porque olha só o que ela já faz, ela olha, absorve muito líquido, absorve muito a umidade naturalmente, e eu queria que cozinhasse mais essa maçã e essa ameixa antes de acrescentar a chia. Então, olha, ela já absorveu bem o líquido, eu vou pegar agora o meu processador para bater. Se você quiser comer assim, pode ser, sem problema nenhum, mas eu vou formar mais ou menos uma geleia disso aqui, você já vai entender. Então, olha, eu tirei meu fogão daqui para me facilitar e não queimar, peguei meu processador, como eu falei para você, e vou bater aqui esse nosso preparado, para ficar com uma consistência mais pastosa mesmo. Agora, se você não quiser, você pode também, tranquilamente, colocar isso aqui em pedacinhos mesmo no seu iogurte, pode comer, enfim, com uma torrada, com um pãozinho, me conta aí se você vai preferir comer como se fosse uma compota, ou tomar mesmo assim, como se fosse uma geleia, porque quando a gente pensa em remédio para constipação, tem até umas geleias que vendem, não é, na farmácia, que cumprem esse papel. Nem sei se isso existe ainda hoje em dia, mas eu lembro que antigamente tinha essas geleias à base de tamarindo e outros produtos assim, então, muitas vezes as pessoas associam também. Então, vou bater aqui agora isso, até formar esse creme, e aí eu já volto, espera aí. Olha, então já processei até virar mais ou menos uma geleia mesmo, vou até tirar aqui essa minha hélice para você ver como fica, olha. Fica bem gelatinoso, e o que ajuda a dar esse ponto gelatinoso é a chia, além da pectina e das fibras, não é, das fibras solúveis, principalmente, que deixam essa consistência aqui. Então, vou transferir agora aqui para o meu potinho, você pode colocar em um potinho com tampa para guardar na sua geladeira aí em casa, está bom? Vou te mostrar a consistência que fica, olha isso, faz aí que você vai adorar, com certeza. Vou te mostrar melhor a consistência aqui, olha como ela fica bem gelatinosa, bem fácil de consumir, e muitas pessoas querem saber, não é, se criança pode consumir, idoso, gestante... Gente, isso aqui é só maçã, ameixa e chia, são ingredientes muito saudáveis e 100% natural, não tem nenhuma contra indicação, mas se você tiver alguma questão particular de saúde, alguma dúvida específica, lembra sempre de consultar o seu médico, o seu nutricionista na sua cidade. Então, que horário consumir e quanto consumir, não é, porque as pessoas ficam perdidas também. Normalmente, para você começar a ter bons resultados, você pode consumir mais ou menos uma colher, de chá dela, diariamente, antes de dormir, porque como eu te falei, isso vai fazer efeito depois de algumas horas e, enfim, não é, você já vai ter uma regularidade de manhã para ir no banheiro. Agora, ah, Patrícia, eu não quero tomar à noite, eu prefiro tomar de manhã, não tem problema nenhum, você pode tomar no horário que você quiser, o mais importante é regularidade mesmo, que você tome todos os dias. E, na verdade, a própria quantidade que você vai precisar tomar, vai depender do restante da sua alimentação, não é, quanto de fibra você consome no restante da alimentação, melhorar o restante da sua alimentação também, com alimentos integrais, beber bastante água, porque isso ajuda muito no seu intestino, probióticos... Então, lembre que eu tenho aqui no canal uma playlist falando sobre digestão e intestino saudável, vou deixar aqui embaixo na descrição para você. Tem uma outra playlist com receitas laxantes, tem outras dicas, não é, complementares a essa aqui que você pode acrescentar no seu dia a dia. E me conta se você vai fazer ela, então, batida ou se você vai fazer em pedacinho, que eu vou adorar saber como você prefere. Olha, eu vou te mostrar aqui mais de perto, então, como fica a consistência. Lembre que eu também tenho aqui no canal um vídeo falando mais sobre os laxantes, que são mais saudáveis para você consumir outras ideias de laxantes naturais, e quais laxantes você deve, de fato, evitar consumir, que isso vai piorar mais o seu intestino. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição para você também. Faz o seguinte, prepara a receita, começa a consumir na sua casa, e depois volta aqui e me fala depois de quantos dias você começou a ir no banheiro com regularidade, porque eu tenho certeza que vai te ajudar muito. Me conta como você vai consumir, se você vai consumir puro mesmo, se você vai botar no iogurte, se você vai misturar, de repente, um pãozinho em uma torradinha... Como é que você vai fazer? Eu vou adorar ver a sua ideia de consumo, ou qualquer sugestão que você tenha para me dar, e saber em quanto tempo isso te ajudou. Dá uma olhada nos outros vídeos, também vão te ajudar bastante. Dá uma curtida no vídeo, porque isso me ajuda muito, e compartilha quem vai gostar, com quem precisa. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem, esse que eu quero aqui para o canal. Vou provar e te falar o sabor. Hum... Gente, realmente parece uma geleia... É, não é? Uma geleia de maçã, com ameixa, com chia... O sabor está muito agradável, a chia não é amarga, a chia não tem gosto de nada, na verdade. É, e está com muito gostinho doce. Então, é muito tranquilo de você acrescentar no iogurte, não vai nem fazer a cara feia, você vai adorar. Até a próxima, tchau, tchau. 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 Tchau.